Música Pois muito bem meu pequeno gafanhoto, seja muito bem vindo ao nosso canal Mister M dos Concursos Aqui a gente traz o corte da notícia, ou se você está assistindo o nosso Mister M News Você está assistindo todas as notícias, então seja muito bem vindo Porque aqui em 20 minutos nós falamos de todas as principais notícias de concurso público E o que eu quero trazer para vocês neste momento é falar novamente de concurso de controle Do concurso da Contraladoria Geral do Município de São Paulo Órgão e FCC finalizam as burocracias, o edital está muito próximo para ocorrer esse cargo Que antes do CGE São Paulo, então é um aperitivo aqui para você que estuda para área de controle Então o que nós temos do Direção Concurso que saiu essa reportagem? A publicação do edital do CGM está cada vez mais próxima Isso porque o processo de formalização da FCC como banca organizadora do certame Já está na mão da diretora administrativa financeira da banca A Roseli Gancho, não é irmã do capitão Gancho provavelmente, mas é a Roseli Gancho Atualmente a Contraladoria e a banca estão finalizando questões burocráticas para publicar o edital Importante destacar que o contrato ainda segue pendente de publicação O certame será destinado a oferta de 50 vagas para o cargo de Auditor Municipal de Controle Interno Isso aí faz tempo gente, faz tempo que está sendo anunciado esse concurso Nós já sabemos que seriam 50 vagas Então novamente só repassando o básico 50 vagas que exigem nível superior de formação Salário inicial de R$12.910 Apesar de não haver informações sobre prazos e inscrições Sabe-se que os candidatos interessados deverão efetuar o pagamento da taxa de R$170 Então a taxa já está certa Vai ser uma taxa de inscrição de R$170 Então olha só CGM São Paulo avançando Tem até uma pesquisa processual aqui do Vitor Concursos Que é o cara aqui do jornalismo direção concursos É o Vitor E ele coloca aqui andando os andamentos, os processos de formalização da banca A bola está com a diretora da banca E olha só as vagas Serão abertas 50 vagas Sendo que o último concurso da CGM São Paulo foi em 2015 Nós vamos caminhar praticamente para 10 anos do último concurso Que vai sair final desse ano Então vai dar praticamente 10 anos E abriu vagas para o Auditor Também foram 100 vagas na época Das quais 72 para geral 20 para correição E 8 infraestrutura Naquela época foi a Vunesp Então vocês saíram da Vunesp para a FCC Então nós temos o concurso agora Da CGM mais um passo dado Então pra mim esse concurso aqui Que deva sair logo até antes do final do ano Teremos edital Com provas 2 a 3 meses Posterior à publicação do edital Então é um grande edital da área de controle Pode não ser um grande mega ultra salário Mas 12.900 inicial Sabendo o que? Nós teremos a possibilidade de que esses aprovados Também se aprovem no CGE São Paulo E isso pode trazer uma rotatividade muito grande Para esse cargo durante a validade do concurso Então possivelmente O cadastro reserva O quanto for colocar no cadastro reserva Vai ter uma rotatividade grande E você mesmo ficando em uma posição Não tão perto dos 50 Tem chance de ser chamado Nesse concurso Pra mim em razão das desistências De diversos concursos da área de controle Da área fiscal também Que tem gente de controle Que é muito capacitada E consegue fazer os dois E o salário não é tão alto Isso faz com que as pessoas possam realmente sair Talvez morar na capital seja um atrativo Para quem gosta da capital paulista São Paulo Possa ser um atrativo para fazer ficar Mas não sei o quanto isso influencia mesmo De fazer ficar Em razão de tantos concursos bons Que nós temos Que as pessoas vão ser aprovadas Tá certo? Então se você não me conhecia Meu nome é Marlo Ribeiro Emissame dos concursos Venho trazer pra você Um pouco aqui da minha experiência São 24 concursos 6 nomeações Concurso Todo concurso que você pensar Eu já fiz aqui Então diversas áreas Fui migrando, migrando E passando em concursos E fazendo concurso de escada Então até a área de controle Também já estudei Então tem um pouco dessa dinâmica aqui Que é um dos concursos mais difíceis Assim como fiscal Talvez fiscal um pouco mais difícil Controle um pouco mais fácil Dá pra dizer que controle É um pouco mais fácil Mas é algo que eu sinto Na preparação dos dois concursos Tá certo? Então se inscreve no meu canal A gente sempre traz notícias importantes Sobre o universo de concursos Aqui com você No meu, no seu, no nosso Miss Serem News Um grande abraço E Deus no controle Sempre Vá embora Sem antes deixar a sua inscrição Aqui no canal Deixe aqui nesse botão de inscrito Inscreva-se por favor E também assista mais dois vídeos aqui Que o YouTube indica pra você Aqui no canal Que pode agradar A vossa pessoa concurseira Tá certo? Um grande abraço E seja parte da família Vê também Um grande abraço Cevão É um grande abraço E assim O broadband é um grande abraço Obrigado.